e agora eu preciso me posicionar aqui porque eu tô em um lugar muito ruim Olha o cabra desconectou rapaz Zé Gabriel tu conhece o Juju mas moço olha o cabra aí tem um alço que tá parecendo que tem uma ganhada boa hein tô vendo ponta ali pra tudo que é lado da árvore olha o tamanho da ponta desse filho da égua moleque eu acho que nós vamos receber um high score aí galera um arcezinho de 200 para alegria dos meninos tá marcando 220 a 240 aquele ali Zé Gabriel tá doido chuta Zé Gabriel mas chuta com gosto que é um presentão do doc Zé Gabriel é 250 a 240 cara vai dar quanto vai vai dar quanto Zé Gabriel um seto e treinta e seis 235 rapaz e vida 230 é muito graúdo rapaz companheiro Kai Henrique tu chegou agora rapaz a ponte a situação companheiro aí Kai Henrique um alcezinho 220 a 240 dá quanto esse bicho 1 e 231 peraí 230 olha rapaz era era isso que eu ia falar né eu tô pontuando só que ele tá dando mais de 230 que vocês estão apontando aí esse é um número muito bacana tá eu vou apontar 232 232 quem mais que tá aí na lista aí mendigando cabra bem vindo aí moço opa valeu Elite posso dar minha opinião aí cara cara a ponte chute mais chute com gosto ó o tamanho do bicho rapaz 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 você vai dar 230 ele 230 acaba rapaz de quem é 60 a 620 quilos olha só Gaspar meu rei a ponte aí quanto que dá um bicho desse companheiro Gaspar pra não ficar igual vou botar 229 ó 229 Juju falou 229 também bacana rapaz moço é uma alegria muito mais maior de grande um bicho desse rapaz eu vou fazer o enrolada zinha ali até ele se aproximar porque tá ligado né senão fica muito fácil que era tiraneio de 454 ele tá ali todo manhoso ao invés dele ele retornar tá vindo e eu mostrei pra galera da live ali em cima o quanto de alça que apareceu de repente né inclusive um outro alça e macho marcando até 620 quilos né a escolha daquele lá é pequena não é tão grande mas o peso do bicho tá rechonchudo rapaz tá gordo 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 galera lembrando pra vocês que a gente vai ter o evento nesse sábado agora né dia 7 daqui a três dias aí hoje é quarta-feira buscando esses alça e graúdo aqui tá esse é o maior alça que o elite focalizou nos últimos tempos tá bom eu tenho habilidade nele no level alto e eles não gostam de colaborar não ó mas olha o tamanho do fio do aégua ó é ponta que sua porra rapaz o bicho é graúdo e é lógico né os highscore como vocês sabem eles ficam aí nessa enrolação se ele dá 220 ele vai pra série highscore do canal com certeza vamos ver se ele vai pra série highscore mostrando ali o maior alça elite né nessa temporada sem dúvida meu maior 216 e esse marcou 220 ali ó bacana demais chega aí filho do aégua só vi a sombra do bichão ali no meio da moita sabe quando ele balança as pontas aégua esse sem vergonha não quer vim pro 454 olha lá o outro calculado todo faceiro ixi vou ter que atirar nesse bicho 7mm 454 vai dar certo não vai já correr eu não tô com muita paciência também missão cumprida elite ao tempo todo ele se escondendo atrás da moita olha lá o bicho ó tamanho dessa galhada completa aqui no lado de cima ponta pra caramba ontem eu peguei um aqui que tinha mais de 20 pontos não aqui nessa posição claro foi mais ali por outro lado né vamos parar de fuleração galera calma aí calma aí que eu já atiro nele já o máximo que eu mais disse que dá 217 máximo ele marcou no mínimo 220 caba eita o companheiro lembre chutou o pau da barraca falou 238 elite e o james que tá pontu 233 cara eu tenho uma expectativa tá de que ele dê ali 230 né o bicho tem uma galhada muito interessante olha eu quero bater de 454 ali eu já bato já ele vai dar olhada nessa galhada se não é uma galhada de um bicho grande ó fala pra mim se não é um bicho aí para você bater acima da média aí ó só bater de 454 o bichão vem na moela que é pelo não dar trabalho tá a última bala aqui do 454 aqui das munições que eu trouxe lógico 5 mil metros rodado galera 11 abates confirmado aí ó saí na tenda corri e tal Gabriel e eu tô meio longe ali que tava né mil e seiscentos metros outro mais não é mas dá uma espiada nessas ponta galera você já tinha visto uns alças assim acho que você já viram né tem o top rank lá mas sem dúvida é o meu maior vamos lá ver se esse bicho dá 230 ou vai dar só 221 581 kg 230 e 500 moleque é a maior do elite na temporada e sem dúvida vale um retrato aí da hora e baixa essa cabeça aí acaba baixa cabeça aí eu quero mostrar esse aqui e é pra vocês terem ideia do tamanho das panelas dos tem vergonha o o caba cadê aquela foto lá tô pegando o bicho isso não vai dar certo ah mas o importante aqui é mostrar o tamanho desse bicho aí pra você tá tá aí o bicho é graúdo o e merece aí um destaque aí tá bom não vou taxidermizar não porque esse bicho é exagerado se botar na casa e eu já tenho de 230 mas falha aí companheiro caio Henrique satisfeito ali com a score satisfeito ali com o bichão rapaz chega só de uma alegria no cabo de ver um bicho desse na caçada bom demais hein obrigado aí pelo apoio aí pela força aí pela presença de sempre eberton gostou das gaia do bicho ou não é eita o eberton tá aí na economia desgramado ali já mesquita também tá sem microfone zé gabriel consideração aí do tamanho do bicho zé gabriel o bicho é um ponto e é um altinho 230 ó na beira da lagoa aqui galera ó bom demais bom demais aí companheiro mendigano que que você achou aí da situação menina eu achei muito bom cara um alce bonito desse aí hein ainda chutei 230 até o 230 e 500 tá bom bacana tá me ouvindo agora Vitch mas moço se ouvindo tu tá falando parecendo um doutor não eu tava falando aí ninguém tava me escutando agora que eu vi então você me perguntou sobre o sobre o bicho lá falar que você viu parabéns viu diga aí diga aí muito bonito eu também não tinha visto esse ainda não é esse daqui não é o meu maior já bati algum maior mas alce de 230 cara bem raro esse é o maior dessa temporada esse esse inventar lá no top 100 lá daqueles negócio lá é né top 100 cara como a temporada começou a pouco tempo ele pega alguma coisa ali né eu acredito tá que ele esteja entre os 100 maiores mas não chega a ser lá isso tudo não beleza mas brigado aí pelo apoio de vocês parabéns viu é uma alegria né poder mostrar um bicho desse pra galera e falar nisso também eu completei a missão do coiote aqui acabou a missão né a missão da 44 agora é o arco né beleza companheiro Gaspar cadê tu cabra tô comendo aqui o que que tu achou do tamanho do viado caboclo lindo velho na moral é um alce na verdade né a missão dos altos ali mas bacana cara é isso aí galera é a gente fica feliz em trazer esses abates pra você vamo que vamo e aí fala galera vocês que curtem o canal do elite Brasil que traz sempre conteúdo de The Hunter Classic Call of You de Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e só para aproveitar a oportunidade já que abatemos um grandinho vamos pegar um pesado também para fazer a dupla aqui beleza e aí finalizar a questão aqui ó 607 aí não foi tão grande mas é um bicho bem pesado já ajuda numa competição boa sorte para os companheiros aí que estão nas competições e aí e aí e aí